Bom pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um bate-papo aqui da Nipur. Para quem não me conhece, meu nome é Shaila, sou sócia fundadora da Nipur e rede de toda a área private. Contando um pouquinho da Nipur para vocês, para quem talvez ainda não nos conheça, a Nipur é um escritório de Santa Catarina. Nós iniciamos nossas atividades aqui no interior de Santa Catarina, hoje atendemos todo o Brasil, somos mais de 40 especialistas, atendemos mais de 3.500 investidores e atualmente cuidamos, isolamos por mais de 2.3 bilhões de reais. Então, temos escritórios espalhados em Santa Catarina, nas cidades de Chapecó, Rio do Sul, no Paraná e Pato Branco, em Santa Catarina e Inderval do Oeste e atendemos muito forte aqui em todo o sul do Brasil. E hoje eu estou com o Fernando Ferreira. O Fernando Ferreira, ele é o nosso estrategista-chefe da XP Investimentos, rede de todo o research da XP Inc também. Ele foi analista de ações de empresas do setor de consumo, agronegócios, mineração, siderurgia e estratégia no Bank of America, Mary Lynch. Ele trabalhou por 16 anos no Mary Lynch. Sua última posição antes da XP foi em Londres, cobrindo o setor de consumo e bebidas. Fernando, é um prazer estar com você. De novo, nós nos encontramos em maio. O Fernando é super premiado, super reconhecido e é sempre uma alegria para nós, Danipur, poder conversar contigo, trocar essa ideia. Seja bem-vindo. Obrigado, Shaila. Obrigado a todos que nos escutam. Na verdade, é um prazer para mim participar de novo. Não sabia que já foi em maio. Parece que faz menos tempo. Tempo corre, né? Mas obrigado pelo convite novamente. Na verdade, foi dia 13 de maio. Então, vai fazer 90 dias. E de lá para cá, a gente tem uma situação já muito diferente. Esse ano, todo mês parece que é um ano. E nós passamos aí por todo um cenário. A gente estava no meio de uma mini crise política naquela época. E agora as coisas parecem um pouco mais calmas. Então, estou cheia de perguntas para ti. Mas eu queria que você falasse um pouquinho antes para nós. Eu acredito que tudo isso que nós vivemos, principalmente de março até aqui, nos ensinou muito sobre uma palavra que a gente tem colocado cada vez mais no dia a dia, que é a diversificação. E eu acho que se teve talvez uma lição que nós aprendemos foi que a diversificação é super importante. E como até falou o Ray Dalio na Expert, talvez seja o último almoço grátis do mercado financeiro. Queria que você desse a sua opinião sobre a diversificação, Fernando. Perfeito. Não, é exatamente isso. A gente ouviu de grandes investidores na Expert, né? E todos eles trouxeram essa mensagem muito forte, né? Acho que a do Ray Dalio foi realmente impressionante. Muito interessante aquela palestra. Então, vamos começar. Vou mostrar alguns slides só para a gente começar a contextualizar a nossa conversa. Aí depois a gente abre para um bate-papo. Pode ser? Combinado. Vamos lá. Deixa eu ver se eu... Já está vendo a minha tela? Já. Uhum. Está ótimo. Bom, vamos lá. Esse ano, né? A gente viveu a maior crise da história, né? A maior crise dos últimos 100 anos no mundo, né? Para você achar uma queda de PIB tão grande quanto essa que a gente vai ver no mundo esse ano, que é em torno de 4%, 5%, você tem que voltar lá para a crise de 29%. Então, realmente, foi um impacto e um choque enorme, né? Que a gente discutiu bastante na última vez que a gente se encontrou. A gente também teve que mudar nossas vidas completamente, tivemos que ir para casa, tivemos que nos ajustar a essa nova realidade. Em todos os aspectos aí da nossa vida. E, além disso, a gente está passando por uma transformação muito grande na forma com que a gente investe e que a gente pensa no nosso dinheiro, né? A gente foi acostumado no Brasil com um cenário de juros muito altos, né? E esse cenário, ele mudou, e a gente acha que mudou por um bom tempo, tá? A gente não enxerga um cenário que os juros voltem a subir drasticamente no Brasil. A gente acha que esse cenário de juros baixos é um cenário que veio para ficar. E não é uma realidade só do Brasil. Na verdade, é uma realidade do mundo, né? A gente está vendo esse cenário de juros baixos no mundo todo. Eu lembro quando eu estava vindo para a XP e eu estava conversando com o Guilherme. Eu estava ali assinando os papéis para vir para a XP. Isso era no final do ano passado. E meu ponto para ele, eu falei, não, juros de 5% é muito alto no Brasil. E ele olhou para mim e falou, mas como assim? É, porque eu estou vindo da Europa e na Europa é juros negativos, né? Assim, lá não falam em juros positivos. Os juros já estão abaixo de zero lá. Então, na minha cabeça, falar de juros de 4% ou 5% já era algo extremamente alto, né? E o que a gente está vendo é o Brasil virando um país mais normal, né? O que a gente tinha no passado era uma situação anormal no nosso país. E agora a gente está vivendo uma situação mais similar aos outros países, que acaba sendo transformacional no mundo dos investimentos, como a gente pensa em investimentos, como a gente pensa na nossa carteira, porque realmente o cenário mudou. Fernando. Pode falar. Posso ir te interrompendo? Claro, sem dúvida. Ah, legal. Você está falando da taxa de juros, né? Ontem nós tivemos mais um corte, então chegamos a 2%. Em 2016, que é ontem, né? Quatro anos atrás, a gente tinha uma taxa de juros de 14,25, né? E algo que eu acho que todo mundo se pergunta muito é se quando mudar o ministro da Economia, se isso vai voltar a ser como era antes, se isso é muito mais uma métrica que está sendo usada nesse governo. Nós já vimos tanta coisa acontecer falando de taxa de juros, né? Cada presidente tem uma ideia. Você acredita que essa mudança veio para ficar, que nós não vamos mais ter juros de dois dígitos? Como é que nós estamos enxergando isso hoje? Olha, a gente não vê esse cenário dos juros voltando para um patamar de dois dígitos, e a gente tem que torcer para que isso não aconteça, né? Porque se esse cenário acontecer, realmente é um cenário de que o Brasil deu errado, né? Porque é um cenário que a gente não conseguiu controlar os gastos fiscais, é um cenário que a gente vai voltar a ter uma inflação rampante, uma inflação sem controle, e aí o Banco Central teria que subir juros fortemente para estancar essa inflação descontrolada, né? E esse gasto fiscal, que era o que tinha no Brasil no passado. Você tinha um fiscal muito descontrolado, o que pedia um monetário muito apertado, né? Ou seja, juros muito altos, porque você gastava muito via o fiscal. Quando a gente começou a mudar essa dinâmica, começamos a controlar um pouco mais os gastos, aprovamos a reforma da Previdência, começamos a falar de novas reformas para serem aprovadas, o Brasil entrou num cenário de ancoragem fiscal, né? O que é isso? O mercado passou a acreditar que o Brasil, apesar de ter uma dívida PIB alta, que essa dívida PIB iria ser controlada e, na verdade, ia começar até a declinar, né? Começar a cair. Esse ano a gente já estava imaginando que isso fosse acontecer, só que veio a pandemia, né? E a pandemia causou um grande choque na economia, então o governo teve que responder com pacotes emergenciais que vão custar 12% do PIB do Brasil. Então o Brasil é um dos países que mais vai gastar, né? Para sair dessa pandemia. Vai gastar próximo dos Estados Unidos e da Inglaterra, né? Que são países desenvolvidos, que têm uma moeda muito mais forte que a nossa. E isso vai fazer com que a nossa dívida PIB se eleve para próximo de 100%, né? Então o Brasil já entrou esse ano bastante endividado, né? Porque a gente acabou de aprovar a reforma da Previdência, né? A gente aprovou no final do ano passado. E a reforma da Previdência tem um benefício ao longo dos próximos 10, 15 anos, né? Então a gente já estava numa situação de bastante dívida, a gente vai sair com ainda mais dívida desse ano. Então voltar a se falar em controle de gastos, né? Em voltar a ter essa ancoragem fiscal, ela é muito relevante. Porque se o mercado perceber ou o mercado duvidar que isso vai acontecer, a gente pode vir a ter juros mais altos, né? E lá na frente. Mas não é o nosso cenário base, tá? Então respondendo essa pergunta, o nosso cenário base é que os juros podem voltar a subir sim, mas a gente está falando dos juros voltarem a subir para 3% e ficar entre 3% a 4% nos próximos dois anos, né? A gente não está falando dos juros voltarem para dois dígitos, né? Então o nosso cenário base é de juros ligeiramente para cima, mas muito próximos de onde estão hoje. Ótimo. Obrigada. Imagina. Um dos grandes motivos pelo qual a gente está vendo os mercados recuperando bastante, né? Os preços de ativos subindo, apesar de a gente ainda não ter controlado a crise do vírus, a gente ainda não ter saído da crise econômica, a parte política realmente melhorou, mas ainda você tem alguns ruídos, é principalmente essa liquidez abundante que a gente está vendo no mundo todo. Então a gente está num cenário em que os governos e os bancos centrais estão agindo fortemente para controlar a crise. Essa é uma crise diferente das crises anteriores, porque essa crise não foi culpa das empresas, não foi culpa dos empresários. Então os governos não mediram esforços para ajudar as empresas a sobreviver, para ajudar os consumidores que perderam o emprego. Então a gente está vendo no mundo, já mais de... Esse slide está até desatualizado. O número atualizado aqui são 20 trilhões de dólares de pacotes que já foram anunciados até agora. É muito dinheiro, né? É quase 30% do PIB global, sendo que o PIB global esse ano vai cair coisa de 4% a 5%. Então você tem muito mais dinheiro novo entrando na economia do que o choque que a gente vai ter de PIB. E além disso, vamos lembrar que esse dinheiro vai continuar rodando nas economias mundiais, nos mercados, após a pandemia. Então o que os governos estão tentando fazer com essa emissão tão grande de dinheiro? Estão tentando ajudar as economias a recuperarem. E estão tentando fazer com que a inflação volte. Os governos têm muito medo de deflação. Deflação assusta mais do que inflação. Então eles estão tentando fazer com que a inflação na economia real volte. Porém, o que eles estão gerando é uma inflação de preços de ativos. Então eu até postei no meu Twitter algumas semanas atrás falando o seguinte, olha, como é que funciona esse link entre governos imprimindo dinheiro e as ações das FANGs, das Microsoft, Apple, Google subindo tanto assim. Não é tão simples essa conexão, mas eu vou explicar. Basicamente, os governos e os bancos centrais imprimem dinheiro novo. Esse dinheiro novo vai para comprar títulos de renda fixa dos próprios governos. Então hoje no mundo você tem juros zero no mundo todo porque você acaba fazendo com que o preço dos ativos suba muito. Então os juros vão lá embaixo. Então hoje você tem 15 trilhões de dólares de juros, de títulos, com juros negativos no mundo, principalmente na Europa e no Japão. Mas os títulos nos Estados Unidos também estão próximos de zero. Então se você é um alocador de capital, se você é um fundo de pensão, se você está alocando capital, você acaba sendo empurrado para fora da renda fixa. Porque você fala, olha, com juros próximos a zero, realmente não tem mais retorno e os investidores têm que começar a tomar mais risco. E isso é uma realidade, como eu falei, não só no Brasil, só que é uma realidade no mundo. Então os investidores acabam por sair da renda fixa e migrar para o que eu chamo de ativos reais. O que são os ativos reais que estão se beneficiando desse cenário? Basicamente, ações. Porque você está comprando, quando você compra ações, você compra um pedaço de uma empresa, você compra um pedaço de um patrimônio daquela empresa. Então você não está comprando um título que te promete pagar um retorno lá na frente. Não, você está comprando um pedacinho daquela empresa que você pode botar nas assembleias, enfim, você vira um sócio daquela companhia. Imóveis, então fundos imobiliários, todos os ativos que são palpáveis, como fundos imobiliários, você está comprando um pedaço dos ativos. As commodities, então a gente está vendo um grande rali do preço do ouro e da prata, mas não só dos metais preciosos, o preço do cobre, do minério de ferro, das commodities agrícolas também estão subindo, porque todas essas commodities, você tem oferta limitada. A oferta, o Banco Central não consegue imprimir mais ouro. Na verdade, eu fiquei até sabendo ontem, se você juntar todo o ouro do mundo, ele enche, acho que enche duas piscinas só, todo o ouro que existe no mundo. A oferta é bem limitada, por isso que o ouro vale tanto. Então, todos esses ativos e as criptomoedas também estão subindo nesse mesmo racional de oferta limitada, se bem que nas criptos, apesar de cada uma delas ter oferta limitada, você pode criar várias novas criptomoedas que são criadas. Então, eu não sou tão fã assim, porque eu acho que a oferta não é tão limitada quanto parece. As commodities não é o caso, a commodity realmente tem uma oferta mais limitada. Então, essa liquidez abundante é o principal fator pelo qual os mercados estão recuperando, além do fato de que a gente já está saindo da pandemia em vários países. Na China, a gente vê dados de recuperação econômica muito bons. Europa também está mostrando uma boa e rápida recuperação econômica. Estados Unidos recuperou, depois está acelerando um pouco, mas ainda está numa trajetória de recuperação. Então, o mundo está recuperando a atividade econômica. A gente ainda não controlou o vírus 100%, mas as notícias de vacina no segundo semestre devem continuar ajudando os mercados a imaginar que potencialmente o final da pandemia não estaria tão longe assim. Então, são esses fatores. A gente sair, o mundo começar a sair da pandemia, ao mesmo tempo que você tem todo esse dinheiro novo e essa liquidez enorme nos mercados. E aí, só para mostrar um gráfico rápido, aqui que é basicamente um gráfico da nossa realidade do Brasil antiga. Se você investisse 100 mil reais no cenário que a gente tinha mais de 8% de juros real, como você falou, acho que era 14% de juros nominais, você conseguia dobrar seu dinheiro sem risco. Em pouco tempo, você conseguia dobrar o seu capital sem tomar risco nenhum. O cenário atual é muito diferente. Na verdade, esse gráfico aqui também está até bonzinho, porque está falando de juros real de 2,5%. Hoje é muito mais baixo do que isso, o juros real. Então, hoje, para você conseguir ter qualquer retorno só investindo em renda fixa, é muito mais complicado, é muito mais difícil. Por isso que a gente está vendo todo esse aumento de investimentos na Bolsa, de pessoas físicas, mais de 2,7 milhões já de pessoas físicas na Bolsa. A gente acha aqui na XP que esse número pode bater 10 milhões nos próximos três anos. Então, a gente acha que é só o começo. A gente acha que tem muito espaço ainda para crescimento de investimentos na Bolsa. E um fator muito interessante é que hoje o dividendo que as empresas da Bolsa pagam, ele rende mais do que a taxa Selic. Então, essa é a primeira vez na história que isso acontece. Porque, historicamente, os dividendos do Ibovespa sempre foram ali em torno de 4% a 5% ao ano. Então, o investidor brasileiro nunca comprou ações pensando em dividendo porque a taxa Selic era tão mais alta que você olhava as ações por ganho de capital. Eu vou comprar ações porque eu quero comprar as ações que mais vão subir de preço. Mas hoje, se você olhar só pela métrica de dividendos, o índice já, a média das ações, já pagam um dividendo acima da taxa Selic. E tem muitas ações no setor bancário, setor elétrico, os fundos imobiliários, por exemplo, com dividendos de 6%, 7%, 8% ao ano. Bem acima da taxa Selic. Então, eu acho que isso é um ponto bem interessante para se fazer, porque realmente muda de jogo. Pode falar. Fernando, deixa eu te perguntar. Nós estamos passando por essa mudança. Ela é transformadora. Olha, os investidores mais conservadores talvez vão ter que começar a pensar um pouquinho diferente. Eu queria até que você comentasse um pouco depois sobre a renda fixa também, porque muitos falam em morte da renda fixa, que a renda fixa acabou. E a gente sabe que tem uma fatia do patrimônio que ele precisa estar em renda fixa e que é super importante, continua sendo importante. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso e depois falasse sobre a nossa bolsa. Porque, assim, nós estamos tendo uma enxurrada de pessoas físicas entrando, estamos tendo uma enxurrada de capital, de liquidez no mundo, como você acabou de falar, que não tem muito para onde ir. Mas, olhando para o Brasil, talvez nos faltam empresas, estou correta, dentro da nossa bolsa? A nossa bolsa vai expandir também? Não só em CPFs? Sem dúvida. A gente tem muito pouca empresa na bolsa, a gente tem menos de 500 empresas na bolsa. Lá fora, os Estados Unidos e a Inglaterra você tem mais de 4 mil empresas listadas. E aí você fala, mas eles são mercados desenvolvidos. Não, na Índia tem mais de 8 mil empresas listadas. Então, realmente, o Brasil é muito grande. A gente tem muito poucas empresas na bolsa listadas. Então, a gente sempre falou, o Ibovespa não representa o PIB. É muito diferente, porque o Ibovespa é basicamente commodities, que é muito mais ligado à economia global e à China. E o setor de bancos, e você tem poucos expoentes de economia doméstica. Você tem algumas grandes empresas, mas são as líderes. Então, tem muito espaço, sim, para novas emissões na bolsa. E a gente acha que tem mais de 1 trilhão de reais para migrar para a renda variável, porque hoje você tem, só em produtos atrelados ao CDI, tem 7 trilhões de reais na renda fixa no Brasil. Então, tem muito dinheiro na renda fixa, quase 1 trilhão de reais na poupança. Então, a gente vai falar um pouquinho de renda fixa. Eu concordo, a renda fixa não morreu. Tem muita oportunidade. Mas o importante, a mensagem principal aqui, é a necessidade de se tomar mais risco, mas principalmente de ter uma carteira diversificada. Então, esse gráfico que ele mostra, é que lá fora existe um portfólio muito famoso, que é a carteira 60-40. Que os investidores investem 60% em renda variável, 40% em renda fixa. Aqui no Brasil, o investimento sempre foi 80-20, ou 20-80. Você investiu 80% do seu patrimônio na renda fixa, e você tomava 20% de risco. Você botava um pedacinho do seu patrimônio em risco, porque você não precisava tomar muito risco. Então, essa dinâmica, ela se altera agora, e a gente tem que passar a pensar mais como os investidores lá fora. E lá fora, esse portfólio é muito comum. Mas eu acho que o gráfico mais, o slide mais interessante que eu queria mostrar é esse daqui. Que ele mostra o ranking de retornos de vários ativos anualizados. Então, do melhor para o pior, todos os anos. E a mensagem que ele traz é que é muito difícil você acertar qual o investimento que vai ser melhor cada ano. Então, tem anos que a renda fixa, que é o IMA-B, que os títulos de renda fixa foram melhores. Tem alguns anos que o S&P 500 em reais foi melhor ativo. Teve anos que o dólar foi melhor. Ibovespa. Enfim, acho que a mensagem aqui está clara. Que você ter uma carteira diversificada vai te proteger de cenários ruins no Brasil. Principalmente com ativos internacionais e ativos globais na carteira. Que hoje é uma grande diferença do passado. No Brasil, até 12 meses atrás, a gente não tinha tantas opções de investimentos internacionais. Eram investimentos muito mais disponíveis para investidores de alta renda, privates. E não era algo tão difundido no Brasil. E a XP está mudando isso. A gente trouxe vários fundos globais para a plataforma. Justamente para dar acesso a produtos que antes não existiam no Brasil. Então, isso mostra... E o Ray Dalio, como você falou, Sheila, ele falou bastante sobre isso. Da necessidade de ter ali... Ele falou entre 13 a 14 ativos na sua carteira. Pouco correlacionados entre si. E que você maximiza o retorno minimizando o risco. Então, você consegue ter o melhor retorno com o menor risco quando você tem essa carteira diversificada. E é exatamente o que mostra... O que tenta mostrar essa tabela é que o melhor ativo do ano sempre vai variar. Mas você tendo uma carteira diversificada, ao longo do tempo, você consegue ter bons retornos. Então, aqui, a gente está basicamente mostrando que realmente o CDI teve uma ótima performance do Brasil no passado. Que não vai ser mais o caso daqui para frente. Mas, mesmo assim, quem investiu 50% no CDI e 50% no Ibovespa teve um retorno melhor do que quem deixou 100% do dinheiro no CDI. Mesmo tendo um CDI tão alto no Brasil no passado. Que não... De novo, a gente não acha que vai ser verdade daqui para frente. Então, era isso que eu queria mostrar dos slides. Acho que só esse último slide, quando eu penso na Bolsa, e aí a gente pode entrar mais na discussão da Bolsa, acho que, recentemente, a gente teve três cenários diferentes de como os investidores estão pensando. Acho que, no começo do ano, a gente estava com um cenário que os investidores estavam extremamente otimistas. Estava todo mundo muito otimista com o Brasil. A gente também. Por conta de cenários de juros baixos, o crescimento da economia voltando, e as reformas andando no Brasil. Esse cenário de otimismo se transformou num cenário de pânico durante a pandemia. E a gente teve a maior crise, a crise mais rápida da história. Mas, desde então, os preços dos ativos têm recuperado. Só que eu ainda vejo um cenário de ceticismo. Eu ainda vejo muita gente preocupada, muita gente cética. Eu acho que a gente está longe ainda de estar naquele cenário de extrema euforia, extrema otimismo que a gente estava no começo do ano. E isso, para preço de ativos, é bom. Porque toda vez que você tem as pessoas céticas, e ainda duvidando, e achando que o mercado está prestes a pencar de novo, etc., isso significa que as pessoas não estão 100% alocadas no que podem. Significa que as pessoas ainda estão segurando, estão retraindo os investimentos. Então, a gente ainda vê espaço para a Bolsa continuar subindo. E por isso que é um dos motivos pelo qual a gente tem um target do Ibovespa de 115 mil pontos até o final desse ano. Eu ia até fazer essa pergunta para você. Logo que nós entramos na pandemia, em março, abril, muitas casas revisaram o índice Ibovespa para baixo. Tiveram casas que chegaram a colocar para dezembro de 2020 80 mil pontos. E aí depois... 85 até, né? Acho que teve a baixa de 80 mil, né? Isso. E depois, logo foi revisado, são períodos muito curtos, nós vivemos muitas fases diferentes, mas foram períodos muito curtos. Nós revisamos, a XP revisou para 112, e agora 115. Você acha que tem chance de revisar de novo? Como é que você está enxergando o desenho do segundo semestre, a agenda econômica? E tudo isso. Ótimo. Então, como é que... A gente veio de 132 mil pontos no começo do ano, a gente revisou para 94, a gente ainda era o maior target do mercado, porque, como você falou, muita gente revisou para 80, 75, etc. E como é que funciona esse target do Ibovespa? A gente olha a projeção de lucros dos próximos dois anos, então, 2020 e 2021, de todas as empresas do índice, e a gente assume um preço justo, que é um preço lucro, um preço justo para se pagar por aqueles lucros. E como a projeção de lucro para 2020 pencou, por conta da pandemia, a gente acabou cortando os nossos lucros, em média, em 30% para o ano de 2020. Então, isso levou automaticamente a uma queda nos preços alvos das ações e também o preço alvo do Ibovespa. Só que quando a gente cortou para 94 mil pontos o target, o Ibovespa estava a 60 mil, né? Então, assim, você tinha um potencial ainda de alta muito grande, né? De 50%. O índice chegou lá mais rápido do que a gente imaginava, a gente imaginava que ia demorar um pouco mais, mas a verdade é que a liquidez que foi colocada no mundo foi muito grande, né? Como eu mencionei. A verdade é que a recuperação econômica que a gente está vendo em vários países também foi muito mais rápida do que todos os economistas esperavam, né? Os economistas estavam dizendo que ia demorar mais, que ia ser uma recuperação mais lenta, uma recuperação gradual. Não está sendo assim, né? A gente viu vários dados econômicos até agora que mostraram uma recuperação rápida, né? Da atividade em vários países, até mostrando um possível ver, não ver perfeito, mas, né? Assim, uma recuperação razoavelmente rápida e isso ajudou a fazer com que os preços de ativos recuperassem, né? E a gente voltasse acima dos 100 mil pontos. Quando a gente revisou para 112 e agora 115 mil pontos, basicamente, a gente não está mais olhando para 2020, tá? A gente passou a olhar só para 2021. Por quê? Porque a gente já está no segundo semestre e a gente acha que o mercado não vai dar tanta atenção para lucros e para os resultados de 2020 porque eles são fora da curva, né? Então, não dá para você assumir que o valor de uma empresa no longo prazo vai mudar tanto porque ela teve uma queda de vendas de 40% esse trimestre. Isso é... não é o normalizado, né? Quando você pensa no valor de uma empresa no longo prazo, um trimestre muda muito pouco no valor de longo prazo dessa empresa e ainda mais nesse trimestre que é completamente fora da curva, né? Então, a gente passou a olhar só para 2021 e a gente está assumindo um múltiplo justo, né? De preço-lucro de 14 vezes preço-lucro. Sendo que o histórico do Ibovespa é em torno de 12 a 12,5. Então, a gente já está assumindo, né? Um preço-lucro mais alto do que o histórico que eu acho bem factível porque a gente está num cenário de juros mais baixos, né? Então, a gente acha que o mercado vai demandar ou vai pagar mais caro pelas ações do que no passado, né? Por esse cenário de juros baixos. Mas, para a gente voltar lá para os 120, 130 mil pontos, né? Que é o cenário que a gente tinha no começo do ano, isso vai demandar provavelmente revisões de lucros para cima do ano que vem. Que eu ainda acho um pouco cedo, né? Para os analistas começarem a revisar muito para cima o número de 2021, me parece ainda um pouquinho cedo para ter essa discussão. A gente ainda está passando pelo segundo trimestre de resultados, enfim, eu acho que ainda um pouco cedo. Ou os preços dos ativos ficam muito mais caros, né? Então, ao invés de pagar 14 vezes lucro, o mercado vai começar a pagar 16, 18, 20 vezes lucro. Muito acima do histórico. Que também, acho que, assim, não é impossível, mas também me parece um pouco cedo para começar a assumir esse cenário como base, tá? Então, só para, assim, tem risco de upside desse número? Não tem risco de ser maior que 115? Tem, mas são essas coisas, isso que deveria acontecer, né? Ou os múltiplos ficam muito mais caros das bolsas, que parece um pouco cedo, ou os analistas revisam muito o número de 2021, né? Que também parece um pouco cedo. Falando do que a gente pensa para segundo semestre, e por que a gente está com uma visão otimista, acho que são quatro fatores principais, né? Para a gente mencionar. O primeiro deles é em relação ao vírus. Então, a gente acha que a gente vai conviver com o vírus por mais tempo, mas a gente não tem visto até agora nenhum sinal claro de uma grande segunda onda que leve a um grande fechamento de capacidade de lockdown de novo, né? Então, a gente tem visto sim sinais de segunda onda na Europa, os Estados Unidos voltou a ter um aumento de casos, mas foi principalmente no Sul, nos estados que não tiveram uma grande primeira onda, então não dá para chamar muito de segunda onda, mas realmente tiveram um aumento forte do número de casos, mas o mais importante é que o número de hospitalizações e mortes estão muito abaixo do que foi na primeira onda, né? Então, a gente não está vendo hospitais lotados e o número de mortes explodindo como foi no começo da pandemia e aí tem várias teorias, né? Eu não sou médico, mas assim, a gente lê gente falando que o vírus mutou e ficou menos letal que foi no passado ou também muita gente falando sobre o protocolo médico, né? Que é muito melhor hoje em dia do que no começo da pandemia porque a gente aprendeu, os médicos aprenderam a tratar e lidar com a pandemia, mas a verdade é que até agora a gente tem visto as economias reabrindo, a gente tem visto o mundo passando a lidar com a realidade do vírus, né? E isso que importa do ponto de vista econômico, né? Essas economias estão reabrindo e a gente não está tendo um lockdown tão forte quanto foi ali em março, abril, que quase 40% da população mundial ficou em quarentena. Você imagina isso, bilhões de pessoas em casa, né? Assim, um cenário que a gente nunca viu na história da humanidade. Então, a gente não está vendo um sinal claro disso. E, além disso, quando a gente olha para o segundo semestre, tem a questão da vacina, né? Ou as vacinas, né? Então, hoje são 165 vacinas sendo testadas e estudadas no mundo já em fase de teste, né? Você tem duas vacinas em fases finais de teste, ali na fase 3, né? E várias outras vacinas nas fases anteriores. Mas, provavelmente, até o final do ano, a gente vai ter alguma novidade, né? De algumas dessas vacinas que já começaram a ser produzidas, enfim. E isso deve ajudar a preços de ativos e mercados. Então, essa é a primeira razão. A gente acha que... O coronavírus já está no preço, então? Se não tiver uma grande segunda onda, né? Assumindo que não haja uma grande segunda onda, que a gente tem que voltar para um forte lockdown. Esse é um risco, né? Que a gente ressalta nos nossos relatórios, assumindo que isso não aconteça. Sim, a gente acha que, né? A gente, começando a passar do pior da pandemia, os mercados, preços de ativos continuam recuperando. O segundo motivo são os estímulos que eu falei. Então, já foram 20 trilhões de dólares, né? De estímulos até agora. Mas a gente acha que mais estímulos vão vir, né? Porque os setores mais impactados pela pandemia, principalmente o setor de serviços, né? O setor de turismo, bares e restaurantes, pequeno e médio varejo, e é um setor que emprega muito, né? Então, a gente acha que, como esse setor vai demorar mais que os outros para voltar ao normal do pré-pandemia, a gente acha que dificilmente os governos vão tirar os benefícios, né? A gente está vendo essa discussão no Brasil, a gente está vendo essa discussão nos Estados Unidos de provavelmente estender os benefícios até o final desse ano, né? Até dezembro. Então, assim, já foram 20 trilhões anunciados, pode ser que venha mais alguns trilhões, né? Até o final do ano. E isso, como eu falei, liquidez abundante ajuda, né? Ajuda a fazer os preços gerativos subirem, então. Fernando, deixa eu aproveitar. Tem uma pergunta aqui no chat falando se isso pode afastar os investidores, esse excesso de auxílios dentro do Brasil, falando um pouquinho do nosso mercado, isso pode, eu acredito, que sejam os investidores externos, os internacionais. Você acredita que isso tem alguma... Olha, eu acho que é uma preocupação do mercado, como vai ser a trajetória fiscal do Brasil, né? Então, sem dúvida, ela é uma preocupação, por isso que a nossa curva de juros empinou tanto, que isso significa, né? Os juros futuros de longo prazo, negociando a 6, 7, chegaram a negociar 8, 9%, durante ali o auge da crise, enquanto os juros de curto prazo Selic estão em 2, 2,25. Então, a curva empinou muito, o que significa que o mercado botou muito risco, o prêmio de risco lá na frente, na curva de juros, e o investidor estrangeiro saiu em massa do país, tanto da renda fixa quanto da renda variável. Então, a gente voltar para uma agenda de reformas, a gente voltar para uma agenda de pensar qual vai ser a trajetória fiscal do pós-pandemia, de privatizações ou de controle de gastos, etc., é algo importante para a gente voltar a ganhar credibilidade com o investidor estrangeiro e voltar a ter entrada de recursos dos investidores estrangeiros. Realmente, a gente teve uma debandada muito grande até agora de investidores estrangeiros. O que a gente tem dito é que, olha, não se assuste tanto com isso porque o dinheiro já saiu. Então, a gente não depende no Brasil, para o mercado continuar subindo, a gente não depende do estrangeiro voltar. Então, seria algo, uma cerejinha no bolo se eles voltassem, mas a gente está muito confiante, tem muito dinheiro. Como eu falei, são 7 trilhões investidos em renda fixa no Brasil, 1 trilhão na poupança, tem muito dinheiro na renda fixa do Brasil que vai migrar para ativos de risco e vai fazer com que os preços melhorem. mas eu concordo que para o estrangeiro voltar é importante que a gente volte a ganhar credibilidade o que significa um controle fiscal maior daqui para frente. Acho que o mercado está pensando muito mais na trajetória do que na foto. E toda essa injeção de dinheiro agora, ela não vai atrapalhar nesse controle fiscal futuro? Como é que vai ser isso? Quem vai pagar a conta? Quando que a gente vai pagar essa conta? Como é que vai... Porque vai ser um paradigma, né? A gente tem um controle que precisa ser feito, mas ao mesmo tempo nós gastamos quase que a reforma da Previdência poucos meses. Exato. Em um ano a gente gastou o que é salvar em 10. O que foi necessário, né? Acho que o mercado não discute isso, né? A necessidade dos gastos. Acho que realmente foram bastante necessários. Agora, a sua pergunta é muito pertinente. Como é que a gente vai pagar essa conta, né? A gente vai pagar essa conta via corte de gastos, né? Venda de ativos, privatizações, ou a gente vai pagar a conta via aumento de impostos, né? E estrangular ainda mais a economia. Acho assim, infelizmente vai ser um mix dos dois, tá? Eu acho que é difícil que a gente faça só via reformas, controle de gastos e venda de ativos, né? E privatizações. Eu acho que vão... A gente vai falar, sim, de aumento de impostos ou de melhoria, né? De cobrança de impostos que facilitem a cobrança de impostos, mas que aumentem a arrecadação do governo sem necessariamente aumentar a carga tributária do país, né? Porque os nossos tributos são muito complexos, né? Então, acaba tendo muita evasão fiscal, etc. Então, se a gente migrar para um sistema que é mais simples, pode ser que com a mesma carga tributária você consiga aumentar bastante, né? A arrecadação do governo, mas acho que a gente vai sair com um pouco dos dois. E por isso que a gente tem visto recentemente o setor bancário sofrendo tanto na Bolsa, né? Existem vários projetos no Senado discutindo o potencial de cap de juros ou de aumento de tributação para o setor financeiro, etc. E é um dos motivos pelos quais as ações dos bancos estão caindo 30% ainda no ano, enquanto o Ibovespa cai 10% no ano, né? Ainda estão muito para trás em relação ao resto da Bolsa, porque o mercado enxerga esse risco que pode ser um dos setores que vão ter que pagar essa conta, né? Ou ajudar a pagar essa conta. via aumento de tributação, né? Ótimo. Eu, na verdade... Só voltando... É, eu te interrompi. No raciocínio. Então, eu falei de dois motivos, né? Porque a gente está otimista. Vírus, estímulos. Terceiro motivo é a economia. Então, a gente acha que os dados econômicos estão mostrando uma recuperação e uma melhora. A gente até começou a ver isso no Focus, né? A projeção de PIB no Brasil esse ano. Muita gente falava em 6, 7, 8. Lembra que o FMI soltou, acho que foi 9 ou 10 de queda para o Brasil. Agora, os dados recentes já estão mostrando uma recuperação e, na verdade, uma melhora até de expectativa. Então, eu acho que essa recuperação econômica ela vai ela vai surpreender positivamente como foi no restante do mundo, tá? Então, na Europa, na China, em todos os países, todo mundo estava muito mais cético e a recuperação se mostrou mais rápida do que o consenso de mercado. E aí, por último, a questão política, né? Então, a última vez que a gente se falou Brasília estava em... Pegando fogo. Em chamas, exato. Estava em chamas, né? Saída do Moro, saída dos dois ministros da saúde, enfim. Briga entre os poderes. E agora a gente voltou a falar de reforma e já começar a discutir uma reforma tributária, enfim. Acho que ali em maio era impossível a gente imaginar que em julho, agosto a gente já ia estar voltando a discutir reforma tributária. parecia que o mundo ia acabar ali, né? Então, acho que esse ambiente político melhorou bastante, né? De lá pra cá. E essas tensões, né? Aliviando, ajudam, né? Ajudam para que o investidor estrangeiro pare de sair em debandada do Brasil. Ajudam, né? Os preços de ativos continuarem recuperando e a gente voltar o risco país, né? Abaixar, o que está acontecendo. E a gente voltar para uma normalidade, né? Então, são esses quatro fatores que fazem com que a gente continue otimista em relação ao segundo semestre. Ótimo. Eu tenho algumas perguntas aqui e são... Eu acho que vamos fazendo uma de cada vez porque elas são bastante aleatórias. mas tem uma pessoa que está perguntando aqui sobre... Fazendo um comparativo com 2008, né? Quando o pacote de ajuda dos Estados Unidos foi de 800 bilhões e cinco anos depois, em 2013, o ouro tinha subido 70%. Hoje, com essa injeção maciça de dinheiro que a gente está tendo no mundo, né? Você acredita que o ouro e a prata, a gente já falou um pouquinho sobre isso, eles podem triplicar em cinco anos? Você acredita que isso pode se repetir? Não tem como saber? Sim, eu como quase 20 anos aí como analista de ações, eu tenho muita dificuldade em saber chegar num preço-alvo para o ouro, né? Porque como é que a gente chega num preço-alvo para ações? A gente olha o fluxo de caixa futuro daquela companhia, né? Quanto aquela companhia vai gerar de caixa nos próximos 10 anos e aí a gente perpetua isso e aí a gente desconta isso a uma taxa e chega no quanto deveria valer aquela empresa, né? O valor justo para aquela empresa a gente compara com o preço de mercado e fala, bom, isso aqui tem muito upside, enfim, mais ou menos assim que a gente faz a análise. Em commodities é muito difícil porque commodities é oferta e demanda, né? Comodities, você não tem um fluxo, o ouro não te paga nada, né? Não te paga um cupom, não te paga um dividendo, etc. Então, é basicamente oferta e demanda, né? Então, o ouro pode duplicar, triplicar de preço? Pode, assim, tem pouco ouro no mundo, os bancos centrais e governos têm muito pouco ouro como reserva porque a gente não vive mais uma, como fala, um gold standard, né? O ouro não é mais o... O lastro. O lastro, obrigado. Eu estava com a minha palavra. O lastro das moedas. A gente passou por, né, moedas eletrônicas. Então, assim, se os governos, bancos centrais, alocadores de capital começarem a aumentar a sua exposição ao ouro, a verdade é que, de novo, oferta e demanda, os preços podem subir bastante. Agora, é difícil, né, quantificar. Tem estrategista que fala que o ouro vai a 3 mil, né? Hoje o ouro está a 2 mil, então tem dólares, né? Tem uns 50% de alta, tem gente que fala que pode subir mais, enfim, é muito difícil dizer. Acho que o importante aqui é entender as razões pelas quais o ouro está subindo e eu acho que faz sentido o ouro continuar subindo apesar desse rali alto, né, que a gente teve até agora, justamente porque, né, tem muito dinheiro sendo impresso e mais dinheiro vai ser impresso ainda, né, e o mercado vai continuar migrando para ativos reais, né? Então, como o ouro é um ativo que antigamente não fazia tanto sentido ter ouro, porque num cenário de juros alto, né, vamos supor, você tinha 5% de juros lá fora, no Brasil você tinha 15% de juros. Para que você vai comprar ouro, né, que não te paga nada e te custa para carregar, né, aquele ativo? Não fazia muito sentido, né, ter ouro. Agora, você tem juros negativos no mundo, né, então ter um título de renda fixa num país desenvolvido não te traz nenhum retorno anual, né, então ter ouro na carteira, o custo, né, o custo de oportunidade de ter commodities na carteira, não só ter ouro, diminuiu bastante, né, então por isso que os investidores estão migrando para comprar essas commodities, né. Eu tenho um pedaço da minha carteira pessoal em ouro, na verdade eu tinha menos de, em torno de 5%, aí subiu, agora está em torno de 7%, né, mas muito por conta do preço. Eu acho que se as pessoas perguntarem qual o percentual ideal para ter esse tipo de ativo, depende muito de cada um, né, depende muito da sua, da sua, como fala, das suas questões, né, pessoais e... Seu perfil, né. Seu perfil, por isso é importante ter um assessor e falar com o seu assessor para chegar, né, na sua carteira ideal, mas eu não acho que faz sentido ter muito, né, dessas commodities, 20%, 30%, 40%, porque realmente você não recebe nenhum cupom, nenhum dividendo, né, como você recebe numa renda fixa, você recebe num fundo imobiliário, numa ação que te paga um carrego, né, um anual para você ter aquele ativo, né. Então, a não ser que você esteja extremamente negativo com o mundo, né, e você acha que o mundo vai acabar, né, um cenário catastrófico, eu não acho que faz sentido ter um percentual enorme, né. É, nós sempre falamos aqui no escritório até que é muito mais uma proteção, né, ele serve como proteção para quando acontece um coronavírus, preservação de capital, né, mais do que ganho de capital no longo prazo, é isso aí. É, e precisa, né, precisa desse instrumento na carteira também. Exato. Falando aí... Além de dólar, né, fundos internacionais, ativos internacionais... Ia te perguntar agora. Ah, legal. Vamos lá. Por favor. Não, pode falar. Na verdade, tem uma pergunta aqui e eu ia até dizer que nós íamos voltar para a diversificação, né, o Brasil é um dos países onde os investidores menos diversificam seu portfólio em ativos que não são domésticos, que não são do seu próprio país. Então, se nós pensarmos, Estados Unidos tem o maior mercado, os investidores de lá, eu acho que eles investem, se eu não me engano, posso enganar, mas é 40% em outros ativos de outros lugares. E nós, brasileiros, eu acho que o percentual é 3%, me corrija se eu estiver errada. Acho que até menos. É? Acho que até menos, é. Então, está na hora de a gente começar a reavaliar isso ao investidor aprender a olhar para fora do seu país? Sem dúvida. Acho que no Brasil são dois fatores, o primeiro é que a gente tinha juros muito altos, então a gente não precisava olhar para fora. Fernando? Está vindo? Pois. Agora sim. Ah, o meu... Acabou a bateria. Acabou a bateria. E o segundo motivo é que o Banco Central, a regulamentação no Brasil era muito restritiva para o brasileiro poder investir fora. Você tinha várias regulamentações, ainda tem, por exemplo, as BDRs ainda são disponíveis só para investidor qualificado. Isso está mudando, tem uma audiência pública na CVM para liberar as BDRs. Shaila? Oi? Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Mas a regulamentação era muito restritiva, então agora isso está começando a mudar, o Brasil está se abrindo mais, estão tendo muito mais oportunidades, mais produtos até 12 meses atrás a gente tinha fundos cambiais, era muito pouca opção de investimento internacional. E fundo cambial você está basicamente comprando papel moeda, a mesma coisa que comprar dólar e deixar embaixo do colchão. Então, não faz muito sentido no longo prazo. Faz muito mais sentido você comprar, por exemplo, ações americanas, comprar um pedaço do S&P 500, que você está comprando um pedaço das 500 maiores empresas nos Estados Unidos. Quando você pensa que o Brasil é só 2% do PIB global e que todas as ações da Bolsa brasileira são só 0,6% do valor de mercado das ações no mundo, 0,6%. Eu ia dizer, repete porque é impactante, né? É. Então, vamos lá. O Brasil, 2% do PIB global, apenas. quando você soma todas as ações listadas na B3, a gente representa só 0,6% do valor de mercado de todas as ações no mundo. Então, assim, você vê que realmente você ter 100% dos seus investimentos em Brasil, mesmo que você tenha uma diversificação grande em vários ativos brasileiros, você acaba tendo uma exposição, você está colocando todos os ovos na mesma cesta, que é a cesta chamada Brasil. se a gente tem um risco político, se a gente tem um descontrole fiscal, etc., tudo acaba indo mal ao mesmo tempo, né? A bolsa cai, a renda fixa vai mal, enfim, tudo vai mal ao mesmo tempo, porque você está investindo 100% em Brasil. Se você tem ações do Google, do Facebook, né? E você tem um problema político do Brasil, pouco importa, né? Isso não vai mudar em nada, pelo contrário, provavelmente o câmbio vai depreciar e aquelas ações em reais vão subir de preço, né? Então, você ter investimentos internacionais te protege muito também, é uma grande proteção da carteira em cenários mais difíceis no país. E aí, eu acho que é para ter sempre, né? As pessoas me perguntam, ah, é um bom momento para comprar dólar agora? É uma pergunta muito comum, né? Agora é a hora de comprar dólar? O que eu falo assim, o brasileiro é muito torcedor do dólar, né? A gente fica torcendo para o dólar cair porque o brasileiro é um dos povos que mais gosta de viajar, né? A gente adora viajar. E aí, fica todo mundo, pô, eu preciso ter uma viagem programada e eu preciso comprar dólar, será que eu compro? Eu espero... Agora ou semana que vem? É isso. Esse pensamento é errado, assim. Você sempre tem que ter, né, um percentual da sua carteira em ativos internacionais, dolarizados, etc. E aí, você vai parar de ser um torcedor do dólar, né? Você vai ter ali sempre uma reserva da sua carteira em outras moedas, né? Ótimo. Até tem uma pergunta aqui no YouTube perguntando o dólar em final do ano. Poxa, eu sei que... Essa pergunta sempre tem... A gente, nossa economista, o time econômico, tá? Deixar o disclaimer aqui, 5,20. E para o ano que vem, a gente acha que o câmbio vai abaixo de 5, né? A gente está em 4,90, de 4,90 ou 4,95, mas é abaixo de 5 no final do ano que vem. E as razões para isso é que a gente assume que tanto o cenário no Brasil vai começar a normalizar, tanto o cenário político quanto o cenário econômico. Então, a gente foi um dos países mais afetados pela pandemia e um dos últimos a sair da pandemia, que a gente também entrou depois, né? Então, o Brasil está atrasado em relação ao resto do mundo. A gente acha que com o cenário normalizando no Brasil, com o fato que o dólar começou a perder muita força no mundo, por essa impressão de dinheiro maluca, né? Que o Fed está fazendo, o dólar começou a perder muita força nos últimos dois meses, né? Em relação a todas as outras moedas. A gente acha que a junção desses dois fatores vão fazer com que o câmbio no Brasil pare de depreciar e até comece a apreciar um pouco mais, né? E volte no ano que vem provavelmente abaixo de 5. Agora, dito isso, a gente não acha que o câmbio vai a 4 ou abaixo de 4, né? Que a gente vai voltar para um cenário de câmbio mais forte no Brasil, porque os juros estão em 2% ao ano, né? Então, o Brasil veio do país emergente com maior taxa de juros há cinco anos atrás, para o emergente com a menor taxa de juros, né? Dos grandes emergentes. Eu estou falando de México, Rússia, Turquia, África do Sul, Colômbia. Quando a gente olha todos esses países, o Brasil foi do maior para o menor taxa de juros. Então, aquele dinheiro que estava aqui que investia em renda fixa no Brasil, né? Ele foi embora. Esse dinheiro não volta e isso significa que o nosso câmbio vai ficar mais depreciado, né? Do que foi no passado. A gente tinha um câmbio muito apreciado por conta desses juros altos, né? Entrava muito dinheiro no país justamente para investir na renda fixa, né? Legal. Falando, né? Nós falamos de dólar, falamos de mercado internacional. Acho que para fechar, Fernando, se você puder comentar um pouquinho o que o nosso time está vendo para as eleições americanas, eu acho que talvez seja um dos grandes pontos do segundo semestre. Então, o que vocês estão aguardando aí? Em relação a riscos, né? A gente não falou de riscos no segundo semestre. A gente menciona a guerra comercial entre China e Estados Unidos, né? Que muita gente já chama de guerra fria e o que vão ser os desdobramentos dessas tensões. A verdade é que essas tensões vão continuar por muito tempo, tá? Elas não vão embora. Então, as pessoas falam, ah, eu tenho que esperar para ver o que vai acontecer para daí investir. Não, esquece. Se não for esperar, você vai ficar esperando por anos, né? Para investir, porque as tensões vão continuar por muito tempo. E o Brasil pode até se beneficiar, né? De alguma forma. Já está se beneficiando no agrícola, né? E nas commodities. A China tem vindo comprar mais do Brasil do que dos Estados Unidos. No médio prazo, pode ser que multinacionais que estão pensando em diversificar mais os seus investimentos em outros países emergentes, venham para o Brasil investir aqui. Agora aqui a gente tem um câmbio mais atrativo, né? O Brasil ficou mais barato para multinacionais aí investirem. Então, esse era um dos riscos que a gente mencionou para o mercado. O segundo deles é a eleição americana. A verdade é que, assim, as pesquisas eleitorais mostram que o Biden está bem à frente, né? Do Trump. As bolsas de aposta estão mostrando probabilidade de 60% a 40%, 60% para o Biden, 40% para o Trump, ou até mais do que isso. Mas, assim, a gente ainda acha que é cedo, né? Para você cravar que o Trump não vai ser reeleito. Os debates ainda nem começaram, né? Acho que ainda tem muito chão pela frente. Os pacotes de estímulos vão continuar, a economia americana vai recuperar. Então, eu acho que ainda é cedo. Dito isso, se os democratas ganham a eleição para presidente, também ganham a maioria na Câmara, que provavelmente vão ganhar, e já tem até gente falando que eles podem ganhar o Senado também, provavelmente seria um cenário ruim para preços de ativos, tá? Pode ser que os preços de ativos caiam. Por quê? Porque os democratas colocaram no programa deles voltar atrás com o corte de impostos que o governo do Trump anunciou em 2017. que ajudou bastante as empresas americanas, o S&P subiu bastante aquele ano, porque o lucro do S&P subiu mais de 20% em um ano porque caiu o imposto, foi para 20% o imposto de renda nos Estados Unidos. Os democratas estão falando que vão reverter isso e vão voltar para o patamar de imposto antigo. então isso não parece estar precificado no mercado, né? Acho que as pessoas veem como risco, mas ainda ninguém colocou no preço, né? Quando você olha a estimativa para o S&P ano que vem, ninguém colocou no preço ainda isso como cenário base, né? Que tem uma grande queda de lucros no ano que vem. Então, eu acho que o ponto é vai trazer volatilidade, né? As eleições americanas vão ser bastante contestadas, enfim, e deve trazer volatilidade para o mercado nos próximos meses. É uma razão, de novo, para não investir? Não. É algo para ficar de olho, mas se a gente for... O Breda fala bastante disso, né? Se você for ficar esperando todos os riscos passarem para daí você investir, você vai investir quando a Bolsa estiver em 150 mil pontos, né? E que ele tiver uma euforia e todo mundo comprando, porque, né, assim, sempre tem muito risco. Da frente, o importante é monitorar os riscos e, de novo, quando você tem uma carteira diversificada, isso te dá uma tranquilidade muito maior, né? Obviamente, se você está super alavancado, 90% em Bolsa, não tem reserva de emergência, etc., está errado, né? O seu portfólio está bastante errado, não é a melhor forma de investir, porque você pode quebrar e perder todo o seu patrimônio. Com certeza. Excelente. Fernando, queria te agradecer. É sempre um prazer conversar contigo. Obrigada por todas as suas percepções. E a Anipur está sempre de portas abertas para ti, né? Para bater esse papo e para estar nos comunicando com os nossos investidores. Combinado. Obrigado pelo convite, obrigado a todos que participaram e continue acompanhando lá os nossos relatórios em conteúdos.xpi.com.br. Tem tudo lá. Isso aí. E essa nossa conversa vai ficar gravada no YouTube, então, para quem quiser revisitar ou assistir novamente. Fernando, boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. Boa noite. 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 Boa noite.